Música Música Ei, Rafa, uma foto aqui? Uma foto? Uma foto com essas caixinhas aqui, ó Tá, vira Pois vai, pra lá E assim, é o campeão mais bonito que o Reginaldo Márcio Música Música Com a realidade de cabeça Música Vai se dedo É não, boa de cozinha Vai, vai, fala Vai, não, vida Ela quer que vire Aí, ó Vai, Maria Vai, Maria Vai, Rafa, Rafa Rafa, Rafa Bora Ai, tá se escondendo Tá se escondendo, ó Música 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 Música